Parabéns Andrezinho, viu tudo de novo. Dormi, dormi. E aí disse assim, que o destino não é definitivamente uma questão de sorte. O destino é uma questão de escolha. Não é algo pelo qual se espera. Mas o destino é alguma coisa que a gente tem que batalhar por ele. É alguma coisa a alcançar. E pra você alcançar o seu destino, né, quer falar, ah, isso é coisa do destino. Não é não. É coisa que você constrói hoje, né. Você tem que se dedicar a ele, viu, Lourinho. E é isso que nós vamos fazer agora. Já, nós dois. Batalhar pelo nosso destino, pela nossa saúde, pelo nosso amor, pelo nosso bem-estar. Isso mesmo. Espero que você faça o mesmo. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus, tá, de coração. Valeu, galera, até amanhã. Até amanhã. Feriado, hein, tá chegando. Ih, é mesmo. Mais você. Oferecimento.